Fala pessoal aqui é o Eric da Revolution e hoje vou mostrar um pouco do processo de criação e configuração de bursts no Photoshop. Antes de começar, eu gostaria de dizer que não tem problema algum você utilizar bursts de outros artistas, isso todo mundo faz, mas às vezes mesmo tendo mil bursts, em alguns casos talvez você precise de algo um pouco mais específico para de repente agilizar e facilitar o seu processo. Então ao invés de você, sei lá, perder horas procurando pelo brush perfeito, é muito mais fácil você criar o seu próprio. Nesse vídeo eu vou fazer uma árvore bem simples, mas para servir de exemplo mesmo e conseguir aplicar os bursts que eu vou criar. No total eu vou criar três bursts com configurações distintas, cada um com um propósito diferente. O primeiro brush eu vou fazer pensando na folhagem da árvore, então eu estou utilizando apenas esse brush aqui, eu resetei todos os brushes para vocês terem noção de que é possível fazer com os brushes mesmo que vêm no Photoshop, dá para fazer aí diversas coisas, dá para criar muita coisa em cima disso. Então eu estou rabiscando aqui pensando um pouco nas folhares. Eu estou pintando, mas vocês podem também utilizar fotos para fazer o brush, vocês vão ver, que é um processo bem simples. Eu vou fazendo um pouco das folhagens, bem solto mesmo. O que eu estou buscando aqui na verdade é encontrar mais a textura, um pouco da silhueta, que pode me ajudar quando eu for começar a finalizar a árvore. Vocês vão entender mais para frente, por enquanto ainda é meio abstrato. Vou refinando um pouquinho aqui em algumas partes. Posso brincar um pouquinho mais aqui com a silhueta. Não sei se vai dar tanta diferença, né? Mas vamos tentar chegar a um resultado mais interessante. Vocês podem... Nesse estágio ainda é bem livre, né? Se vocês forem pintar, não escolherem fazer com foto, dá para testar bastante, na verdade. O ideal é que vocês testem muito, né? Não façam apenas uma versão. Até para vocês começarem a entender direito como funciona, né? Como vai ficar o brush. Então eu posso dar um merge aqui nas duas layers. Eu vou selecionar aqui num quadrado mais ou menos essa parte que eu pintei. Vim em edit e definir aqui o brush. Vou deixar esse nome mesmo. O brush já está criado, só tinha esse. Agora tem esse daqui que eu criei. Deixa eu pintar o fundo. Só que ele vem com um brush contínuo, né? Então para a gente agora alterar as configurações, a gente pode vir aqui em window e brush. Aperta o F5, né? Se aperta F5, a clica de atalho. Então vamos começar. A gente pode começar aqui pela primeira abinha. Eu vou alterar um pouco aqui o espaçamento do brush. Vocês podem ver aqui no preview, né? Eu vou deixar um pouquinho mais passado. A gente vai para a segunda abinha aqui, Shape Dynamics. Vou alterar aqui um pouquinho o side editor. Pouca coisa que ele vai deixar um pouco aleatório, né? Randômico o tamanho do brush. Ele não fica numa espessura só. E aqui em control eu vou colocar a pen pressure. Só que eu não quero que o brush faça isso, né? Que eu consiga ter o controle total dele ficar fino e depois ele fica grande. Eu não quero isso. Quero que ele tenha um pouco disso, mas nem tanto. Vou colocar aqui uns setenta por cento. Então eu tenho esse controle ainda de pressão da caneta, né? Quanto mais eu pressione a caneta, maior o brush fica. Mas é pouca coisa. A diferença ainda é pouco. Aqui eu altero o ângulo que o brush vai funcionar. Então é de uma... Quanto mais por cento você utilizar aqui, né? Mais aleatório vai ser. Então eu vou... Não vou deixar tanto também. Deixar uns trinta por cento. Até menos vinte e cinco por cento. E aqui a gente altera o quão achatado ou não fica o nosso brush. Eu também não quero que ele fique tão achatado para não distorcer tanto o que a gente fez. Vou colocar uns vinte por cento só para ter uma pequena diferença. E aqui a gente tem o controle do... Do... Do brush ele tá... É... Invertido, né? Então aqui ele vai tá flipado horizontalmente e aqui verticalmente, se eu não engano. Então eu acho que a princípio... Tá funcionando. Eu acho que é mais ou menos... Eu... Diminuiu um pouco o ângulo. Não quero que tenha tanta rotação. Eu acho que funciona por enquanto esse daqui. Então eu criei o brush agora. Eu setei a configuração toda. Eu vou vir aqui na setinha e clicar aqui, né? New brush preset. Esse daqui de cima que ele tá sem configuração nenhuma. Se quiser pode apagar. Você segura o alt. Ele vai aparecer essa tesourinha e você clica com a caneta e ele vai apagar. Então eu já tenho os dois brush. Tenho esse daqui que é o primeiro que eu tava usando. E agora o das folhas. Tá bem simples, né? Vocês podem ver. Mas eu acho que já resolve. O segundo brush eu tô pensando em fazer a textura pro tronco da árvore. Então ao invés de utilizar esse, eu vou pegar o primeiro brush aqui novamente, que é o brush netman Photoshop. Que ele já tem uma textura aqui mais interessante. E vou vir aqui novamente nas configurações do brush. Vou desabilitar aqui tudo, que eu não vou usar por enquanto. E vou vir aqui direto em texture. Nessa parte aqui, vocês clicando nessa setinha, vocês conseguem carregar qualquer tipo de imagem. O Photoshop ele já tem algumas aqui em disposição de vocês. E vou utilizar essas daqui. Carregou algumas imagens aqui. Vocês podem testar com algumas aqui. Eu vou testar com essa daqui. E agora alterar um pouco das propriedades aqui do textura. Aqui em Scale a gente consegue alterar o tamanho que a textura vai ser aplicada no brush. No brush que a gente tá usando. Aqui em Brightness é a claridade aqui do brush, né? Aliás, dessa textura influenciando no brush. Acho que vou deixar mais ou menos aqui, fica melhor. E aqui é o contraste da textura em relação ao brush. Aqui, nessa propriedade aqui, é a profundidade que essa textura vai ter em relação também ao brush, né? Então, quanto maior a porcentagem, menos influência vai ter essa textura. Pelo menos nesse modo aqui de... Esse blend mode aqui da textura, né? Então, é legal, nessa parte aqui, é legal vocês testarem bastante, né? Porque pode variar muito em relação a esse modo aqui e em todas essas propriedades, né? Então, é interessante testar bastante até chegar em algo que vocês gostem, né? Ou que esteja próximo do que vocês imaginem aí como textura. Então, acho que aqui tá interessante. Acho que dá pra gente fazer já alguma coisa com isso. Eu vou novamente aqui em New Brush Brushed e vou criar aqui o outro já, com as configurações todas certinhas. Pro último brush, eu quero que ele tenha um aspecto de pincel, né? Então, eu vou tentar simular as cerdas do pincel. Eu vou pegar aqui novamente esse primeiro brush e vou aqui começar a pintar pensando nisso, né? Eu quero um... que tenha um aspecto mais seco, né? Um... um brush mais definido. Vou se comentar aqui um pouquinho, fica pequeno. Aqui as laterais, aqui as bordas eu vou deixar bem rígido mesmo. Eu quero que seja um brush que marque mais. Aqui eu posso apagar um pouquinho. Dá até pra diminuir um pouquinho mais. Bom, acho que a partir disso já vamos testar, né? Vou fazer a seleção aqui e definir com o brush. Bom, acho que pode funcionar. Esse aqui vai ser mais simples mesmo. Esse eu vou manter o transfer, que é esse controle de opacidade que a gente tem, né? Quanto mais a gente pressiona a caneta, mais opaco fica o brush. E quanto mais leve a gente passa a caneta, com mais opacidade fica o traço, né? Então o transfer vai ficar habilitado. Eu vou vir aqui na primeira abinha e vou diminuir o espaçamento. O que eu tô vendo, principalmente com ele grande, né? Tô vendo esse serrilhado aqui na borda do brush. Não quero que isso aconteça. Então eu vou diminuir aqui um pouco pra 5%. Já diminuiu. Já tá melhor. Essa porcentagem aqui é bom sempre ficar entre 5% a 15%. Deixar 1%. O brush pode ficar muito pesado, ainda mais se você colocar outras propriedades aqui de textura. A gente pode vir aqui em textura. Eu vou carregar umas texturas de papel que tem no Photoshop. Pode ser esse daqui. E vamos ver aqui como funciona. Novamente, né? Tem que testar bastante até encontrar algo que fique mais interessante pra você. Aqui já deu um resultado bem legal. Tá com uma textura legal. Acho que dá pra mexer mais um pouquinho, talvez. Tá parecendo um carvão, né? Na verdade. Mas eu gostei do resultado. Bom. Gostei desse daqui. Aqui a gente pode ir em check dynamics também. Eu não vou alterar esse daqui. Dent pressure eu vou deixar até menos 70%. A gente tem um mínimo controle aí de espessura do brush. O ângulo não vou mudar. Bom. Esse teste tá ok. Eu vou criar aqui o brush agora já com as configurações. Eu posso apagar isso aqui que era o brush que ainda não tava configurado. Eu vou primeiro fazer o tronco. Vou criar uma layer aqui. Aqui. Que é mais pra vocês terem noção aí de todo o processo, né? De criação e aplicação das texturas. Então, eu tô fazendo com o laço TOO. Que é pra ser mais rápido mesmo. Bom. Beleza. Vou preencher aqui. Diminuir. Ficou muito grande. Deixar aqui. A gente consegue até alterar algumas coisinhas. Agora eu vou criar as folhas, né? Vou fazer as folhas. Então, também com o laço, vou fazer aqui o shape das folhas. patioality eaja. espaço como pega o água e samba. Tango tudo mais doente. Tem um pouco para o salário espécie. Tango tudo mais doente. Tango tudo mais doente. Tem umaplus haben必 prol de mapa. Tango tudo mais doente ai gerenci Monte. Beleza, pego um verde aqui, acho que já funciona, ao invés de preencher aqui no botão, que eu vou utilizar aqui o brush que eu fiz, que já tem algumas informações em silhueta, que eu acho que dá pra chegar no resultado legal. Era meio isso que eu queria mesmo, vou só diminuir um pouco também. Posso dar um ARB, vou diminuir tudo, eu vou fazer uma variação de cor aqui, então eu vim aqui nas configurações do brush e vou clicar aqui em Color Dynamics. Se vocês alterarem aqui em Far Ground e Background, vocês vão ter uma mistura entre essas duas cores aqui, então eu não quero que o verde se misture com o preto, então eu vou deixar 0%. Aqui em Heal, vocês aumentando aqui essa porcentagem, você vai ter uma mistura quase que total aqui da matiz toda né, quanto mais porcentagem você colocar, então eu quero que fique mais próximo aqui do verde e amarelo né, então vou deixar uns 25% e tal aqui, a saturação, a saturação da cor e aqui o brilho né, o valor. O valor, o brilho aqui eu não quero que altere tanto né, não quero que ele fique tão claro nem tão escuro, então eu vou abaixar pra manter meio que sempre nesse valor aqui, sempre próximo desse valor. eu quero que mais que mude a cor né, eu quero ter a variação de cor e não muito essa variação do valor da cor. então eu vou mudar um pouquinho aqui, a gente pode até clicar aqui em apply per chip, que ele vai aplicar em cada brush que a gente passar, então a gente vai passando e ele vai trocando a cor, vai trocando a cor, deixa eu aumentar aqui, vou colocar essa cor, acho que aqui já é isso, aqui a gente vai ter uma variação de cor mais legal. então tá vendo, a gente tem uma variação de cor, mas ela ficou apenas próximo dos tons verdes né, é exatamente isso que eu queria. Beleza, em simples, passar um pouquinho aqui, beleza. Agora sim a gente vai vir pra sombra, vou pegar uma nova layer com o mesmo brush, eu vou apenas tirar aqui o color dynamics, que eu não vou utilizar agora, e vou pegar aqui uma cor mais quente, pra fazer uma sombra né, um pouco mais quente. Vou ativar aqui o transfer pra ter o controle de transparência do brush. Vou pintar aqui, e vou baixar um pouquinho de sua opacidade, pra ficar um pouco mais sutil essa variação de cor, né, que a gente fez aqui embaixo, e vou continuar aqui com a sombra, vou escurecer um pouquinho mais. A gente pode usar também esse mesmo brush na borracha, então eu consegui apagar mantendo essa forma que a gente fez no brush né, ficou legal. Aqui eu tô pensando um pouco no volume né, que tem aqui, pra fazer esse sombramento, a luz, acho que essa layer aqui eu consigo clarear um pouquinho mais, na verdade, fica melhor. A gente continua trabalhando um pouquinho mais na sombra. Vou agora criar uma outra layer pra fazer a luz, vou tentar aqui colorar azul, ver se fica que tá bom, nós vamos um pouco mais escuro. Também ainda utilizando o mesmo brush. Vou colocar aqui um pouco na lateral pra simular um meio que um arrematimento de luz, aqui embaixo também. Achei que ficou forte, deixa eu apagar um pouco. E eu vou voltar aqui com a sombra, na verdade, que eu acho que vai ficar mais interessante, ter esse contraste. Bom, aqui as folhas estão quase resolvidas. Eu vou ir pro tronco agora, depois a gente volta e dá mais um acabamento. Então, mesma coisa, eu vim aqui pegar o brush que a gente fez pro tronco. Eu não vou usar o Color Dynamics, eu quero só textura mesmo. Uma coisa que a gente consegue fazer aqui também, aqui em texture, a gente consegue inverter a textura. Então, a gente vai pintar o espaço negativo aqui. Então, as partes que a gente tava pintando, né, por conta de toda a configuração, agora a gente vai conseguir pintar, né. A gente pode inverter aqui novamente. Vou fazer, então, um pouco de outras cores. A gente pode usar o mesmo processo que de criar outra layer e fazer a luz. Como o tronco aqui já tá bem escuro, eu não vou trabalhar com uma camada de sombra, eu vou direto com a luz, né. Acho que vai ser mais fácil. Aqui a textura já tá muito forte. Acho melhor vim já com esse brush que eu fiz no acabamento. Aqui a textura já tá embaixo, ela já vai funcionar. Então, a gente traz só aqui uns pontos de luz. Vou escolher ser um pouquinho, ficar um pouco forte. Que eu clarei um pouco. Bom, agora aqui a gente pode começar o acabamento mesmo. E vou começar agora a pintar mesmo. Selecionando as cores e tal. Aqui na textura eu vou aumentar um pouquinho mais o contraste. Eu quero aqui o brush um pouco mais forte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, o restante do processo é só o acabamento, eu vou só aguardar também um leve acabamento no tronco. Então, vamos lá. Pode ter até aqui uma contraluz, um rebatimento. Mas é por aí. Agora é só ir dando esse acabamento final mesmo. É importante você saber no que você vai utilizar para você conseguir criar com mais facilidade. Eu vou continuar agora a finalizar, mas eu vou deixar no vídeo acelerado. Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, o resultado final é esse. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos, é só escreverem nos comentários. É isso aí. Um grande abraço. Até mais.